Hoje, seres humanos, o Dama Etucosita vai fazer algo muito especial, mas antes, você aí precisa deixar o like e se inscrever aqui no canal. Eu vou pegar o meu carrinho e ir diretamente pra um local onde tem helicópteros. E lá nesse local dos helicópteros, nós vamos fazer algo muito mais legal, que é pegar o helicóptero e ir para um local secreto aqui no mundo do GTA V. Um local que eu tenho certeza que você aí, ser humano legal, vai gostar. Então continue acompanhando que eu vou subir aqui as montanhas pra cortar caminho. Nossa, seres humanos, a gente sobe as montanhas com esse carro aqui que é muito bom. Olha só, uou, subimos e agora a gente consegue fazer uns drifts por aqui e está sendo muito divertido. Ah, esse carro aqui é totalmente blindado, então nós podemos capotar ele que vai continuar dando tudo certo. Vai ser tudo muito legal, vamos fazer uma subida radical aqui, uou, olha só que impressionante. Vai carrinho, agora você vai voar e assim nós vamos chegar muito rápido até o lugar dos helicópteros pra gente conhecer o outro lugar secreto aqui no GTA. Continua aí acompanhando, hein, ser humano, vai ser uma mega aventura. Bom, seres humanos, o Dama Educosita já está aqui com o helicóptero. Olha só, sou eu mesmo que estou dirigindo aqui o helicópterozinho e está sendo muito legal. Agora eu tenho que ir o mais rápido possível nessa direção aqui pra mostrar esse mapa incrível pra vocês. Vai ser muito legal, a 7,5 litros pra conseguir chegar... Eita, eita, o que está acontecendo? Eu tenho que cuidar porque senão eu vou bater no chão. Uou, consegui levantar de novo o helicópterozinho e a gente está indo muito rápido demais. Eu quero ver se eu consigo passar por debaixo de uma ponte, ser humano. Eu vou tentar passar por debaixo de uma ponte com esse helicóptero aqui. Ali em frente tem uma ponte, ó, eu vou tentar passar por baixo dela. Aquela ponte ali na frente, ó, vai ser muito legal. Tomara que eu consiga. Vamos reduzir um pouco a minha velocidade porque eu estou muito rápido. Vamos passar entre os fios aqui. Uou, quase acertamos um fio. Vamos baixar aqui o voo. Será que eu vou conseguir, seres humanos? Já comenta aí, você consegue ou não consegue, Dama Educosita? Olha só. Uou, e nós conseguimos passar. Eu sou muito bom com o helicóptero, agora vamos levantar o fio. Ah, o negócio foi doido demais. Vejam só isso daqui, seres humanos. Nós acabamos de chegar e está nevando no local. Olha só isso. Aqui é o polo norte do GTA V, onde o Papai Noel vive. Exatamente isso. Nós encontramos aqui o local, a casa do Papai Noel no GTA V. Só deixa eu tentar pousar meu helicóptero aqui. Ih, será que eu vou conseguir? Uou, não deu muito certo. Agora sim, eu consegui pousar o helicóptero. E nós encontramos o polo norte, onde o Papai Noel mora. Aqui no GTA, você precisa... Ih, as janelas estão fechadas. Eu ia ver se tinha alguém ali. Você precisa, ser humano, clicar no botão de gostei, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho. Porque agora nós vamos explorar todo esse local aqui. Vai ser muito bacana. Então, vem comigo. Olha só. Essas casinhas são muito bonitas. Tem até uma cabana aqui. Olha. Aqui dentro deve ser onde eles fabricam os brinquedos. É isso mesmo. Pelo menos, eu acho que é, né? Eu não tenho certeza. Mas, olha só. Que irado. Qual será a casa do Papai Noel aqui? Eu ainda não sei, mas essas casas são muito parecidas. É um circo. Olha só. É um circo aqui onde o Papai Noel mora. Que loucura é essa? Eu não estou nem acreditando, seres humanos. Deixa eu ir aqui um pouco mais longe. Para mostrar para vocês que tem um circo aqui. Olha que incrível, seres humanos. Eu realmente não fazia a mínima ideia de que isso seria tão divertido assim. Está sendo muito legal. Um circo aqui, seres humanos. Uou. Olha só. Que da hora. Eu não estou nem acreditando. Bom, mas vamos continuar aqui porque nós não encontramos ainda a casa do Papai Noel. Será que a casa do Papai Noel vai ter as portas abertas? Eu realmente não sei, né? Olha só. Tem um balão com a cara do Papai Noel ali em frente. Vamos lá. Talvez lá seja a casa dele. Olha essas flores. Que flores bonitas. Eu nem sabia que tinha umas flores tão bonitas nesse local aqui. Mas parece ser muito bacana. Muito legal mesmo. Olha só. Que legal. Olha só esses bichinhos aqui. Que da hora. Na verdade não são bichinhos, né? São umas esculturas. Uma árvore natalina gigante. Aqui dentro deve ser a casa do Papai Noel. Deixa eu tentar entrar aqui. Olha só o trenó dele. Que da hora o trenó do Papai Noel aqui. Mas aqui não é a casa dele. Só é a árvore de Natal com um trenó, um balão. Aqui tem um celeiro gigante. Será que eles guardam os brinquedos ali dentro? Provavelmente sim, né? Seres humanos. Olha só. Tem mini Papai Noel aqui. Olha só. Vários Papai Noel de vários tamanhos. Essa casa aqui é muito gigantesca. E esse lugar aqui é muito lindo. Eu estou adorando esse lugar. Eu acho que eu vou vir morar aqui. O que vocês acham, seres humanos? Tem outro lugar aqui. Todo de gelo. Onde tem um boneco de neve gigante. Outro trenó do Papai Noel. Uou. Cada vez esse lugar aqui fica mais legal. E mais bonito. Eu nem acredito nisso, seres humanos. Mas parece ser um local muito legal. Olha só. Uou. Que impressionante. Será que eu consigo passar aqui do lado? Dá licença. Dá licença conseguir. Passamos aqui do lado. Deu tudo certo, seres humanos. Vamos lá. Eu acho que nós não sabemos qual é a casa do Papai Noel. E eu também não tenho como saber, né? Porque o Papai Noel não aparece. E eu não posso invadir a casa das pessoas. Porque isso é muito feio. Por isso, nós não vamos conseguir descobrir qual é a casa do Papai Noel. Vamos continuar correndo aqui para ver se a gente vê ele. Olha só o que eu encontrei, seres humanos. Um boneco aqui, que é um doce. Que legal. E ele é gigante. Ele é maior que eu. Eu não vou chegar perto. Porque se ele se mexer, eu vou me assustar. E aí, eu vou ficar com muito medo. Uou. Olha só. É tudo gigante aqui no mundo do Papai Noel. Que da hora. Mas nós já conhecemos todo o local. E não encontramos o Papai Noel. Talvez outro dia nós viemos procurar ele aqui. Se você aí curtiu esse vídeo, ser humano. Clica no botão de gostei. E clica agora mesmo em algum outro vídeo que está aparecendo aí na tela. Que eu vou meter o pé daqui agora mesmo. E aí, eu vou meter o pé aqui no botão de gostei.